Agora, sabe o que eu não consigo controlar mesmo? Sabe o que eu não consigo? Ai, obrigada, viu, Fernanda? Já agradeci aqui, Fernanda. Muito obrigada por ter compartilhado comigo sua história. Sabe o que eu não consigo, não consigo controlar? É o sono, Paulo Matias. Você sofre disso também? Eu tenho problema pra dormir. Ah, minha amiga, eu quero saber o seguinte, Michele Barros. Olha nos meus olhos. Você é mais bela adormecida ou zumbi, hein, durante a noite? Eu tô mais pra Walking Dead. Escuta, vamos falar um pouquinho sobre isso, gente? Afinal de contas, já vejo por ali, inclusive, o nosso convidado de hoje. Ah, nós temos um VT antes? Tem uma reportagem pra falar do pessoal que tá me mal. Antes da gente ir lá com o doutor, vamos verificar uma reportagem bem legal que o nosso time preparou sobre essa história de dormir mal, hein? Assunto sério, você precisa prestar atenção. A cantora Sandy, há anos, canta, se apresenta em diversas cidades do país. Algo que, aos olhos de quem vê, parece uma rotina de shows exaustiva. Para a filha do chororó, é difícil desligar dos problemas quando chega em casa. Mas a cantora encontrou uma solução. Ela começou a praticar boxe. O esporte se tornou um aliado para combater o estresse e melhorar o sono. Mas a maternidade trouxe um novo obstáculo. Acordar de madrugada para amamentar o filho Theo. Fugiu com a minha pai. Do boxe pro jiu-jitsu. O influenciador digital Jonathan Pires, por exemplo, encontrou na prática da modalidade o remédio para curar algumas das próprias inseguranças. E, claro, combater a insônia. Praticamente há mais de dois anos, hoje ele não se vê longe dos tatames. Cláudia Leite também não escapa do problema. Ela, inclusive, disse que a falta de sono se intensificou com o nascimento dos seus filhos. E gestação parece gatilho. Mônica Benigni, esposa do cantor Júnior, acredita que a privação de sono durante a gestação da caçula Lara a preparou para os desafios do pós-parto. Nesse caso, não dá para contar carneirinho ou resolver tomando um chazinho. A tal falta de sono não escolhe idade, gênero ou profissão. Lindsay Lohan, George Clooney e Jennifer Aniston também relatam ter dificuldades para dormir. No caso de Jennifer, o problema chegou a afetar o próprio trabalho da atriz. E pior, ela chegou a desenvolver crise de ansiedade. E esse é o problema. Ficar sem dormir é desconfortável. Mas, dependendo do caso, essa ausência do sono pode trazer problemas mais sérios. Atualmente, existem diversas estratégias para amenizar os aspectos da insônia. Buscar ajuda profissional, ter uma rotina de sono regular, praticar exercícios físicos são algumas medidas que podem ajudar. No estúdio do Chega Mais, a gente traz, agora, mais algumas dicas. É, agora, a gente vai repercutir um pouquinho desse assunto. Que música é essa, hein, meu querido sonoplasta? Você gostou, Regina? Michelle Barro. O que é isso? O que está acontecendo aqui, hein? Michelle Barro. Espera aí, que eu estou ouvindo as notícias aqui. Cadê aquele óculos da invenção de ontem para ler deitado? A gente não vai dormir aqui nesse Chega Mais, até descobrir o que causa o problema para a gente não dormir. Doutor William Rezende, neurologista, tudo bem, doutor? Tudo bem. Eu tenho, às vezes, esse problema de deitar e levar, assim, o tablet, o celular, e aí fica assim, né? Uhum. Isso é bom? Não. Não, né? Nada disso que ajuda a pessoa a dormir, não. 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 E aí eu faço o quê? O ideal é já a pessoa ter uma rotina de sono, na qual ela tem que se preparar e já começar a parar com coisas que estimulam a mente e o cérebro a se manter acordado. Então, nada de celular, nada de nada do lado? Não. O ideal, a cama, o quarto, o ambiente, é ser propício para o sono. E nisso a gente tem que reduzir o máximo de estímulos. Inclui televisão, tablet, celular. Aqui, na minha casa, já não tem televisão no quarto, que eu já tirei faz tempo. Ótimo. Já... Mas não está ajudando muito, porque o celular está lá. É. A pessoa tem que se propor até o momento de que parar o celular e fazer atividades que ajudam a propiciar o sono. Vamos começar, então, do início. Em que momento a gente pode considerar eu tenho um problema de sono? Insônia ou problema para dormir? Olha, existe primeiro a insônia. A insônia é quando a pessoa se propõe a dormir e não consegue dormir. Seja porque não inicia o sono ou porque acorda várias vezes à noite. É o meu caso. Ou acorda e não volta a dormir, etc. Fragmenta o sono. E a insônia, ela pode ser episódica, quando a pessoa tem uma vez ali, ou passou sem dormir bem umas três noites, mas resolveu o problema e melhorou. Ou quando ela é crônica, quando pelo menos três vezes na semana ela não dorme bem há mais de três meses seguidos. Três vezes na semana, mais de três meses seguidos. Seguidos. E essa insônia é crônica. Você pode ir colocando lá no caderninho, hoje não dormi de novo, hoje dormi mal de novo, hoje de novo. Isso. É bom para registrar, né? Sim, quando é uma insônia crônica, a pessoa já deve avaliar uma ajuda médica porque já é um problema crônico. E aí, faz o que quando é um problema crônico? A pessoa tem que ver o quanto isso está impactando a vida dela, né? Que a insônia tem graus. Se é de um grau relativamente leve, às vezes a gente consegue ajudar com orientações de higiene do sono, atividade física e diversas coisas. Ah, mas atividade física às vezes não pode fazer muito perto do horário de dormir, né? Não. Isso também depende muito de cada um, mas de maneira geral, não. Porque realmente você acelera, produz mais adrenalina e isso pode dificultar o sono. É, e comer também muito perto do horário de dormir também não é bom. Especialmente se a refeição for muito copiosa e for... O que é isso, copiosa? Uma refeição que é muito difícil de digerir. Ah, uma carne, por exemplo. É, uma refeição de uma digestão difícil. Aquele restante da feijoada da quarta-feira, vou lá comer de novo. Mas, por exemplo, se a pessoa toma um leite e um biscoitinho perto de dormir, isso não é ruim, isso não afeta nada no sono. Tá, e você sabe que esse é um problema tão crônico, tão crônico? Fala, Rê. Porque, às vezes, quando eu também como mal, eu durmo mal porque eu tô com fome. Sim, é o contrário também, o contrário também é importante. A pessoa que dorme de estômago muito vazio também atrapalha o sono, ou a pessoa que come muito antes de dormir também atrapalha o sono. Aí você faz como? Tem que se entender um pouco melhor também pra poder saber isso? Sim, a pessoa tem que ver o ritmo dela. Sono é uma necessidade do corpo, uma necessidade do cérebro, tanto quanto respirar, se alimentar e água. Só que, apesar de ser uma necessidade, é um hábito. E a pessoa pode ter bons hábitos e maus hábitos de sono. A gente sabe que a insônia atrapalha muito. Eu já disse que eu tenho um problema porque eu durmo, acordo, durmo, acordo, durmo, acordo, durmo, acordo, durmo, acordo. Eu já fiz até aquele exame lá no Coisa, mas eu continuo aqui, batalhando com isso. Paulo Matias, todo mundo já sabe, Brasenteiro já viu que ele ronca, né? Então tem um problema sairíssimo. Eu sou uma bela adormecida dormindo. Ah, sua esposa. Pleno. Sua esposa. Agora, você vê quanta gente é. A gente tem um telão com os dados de quantas pessoas no Brasil sofrem com a insônia. 73 milhões de brasileiros têm problemas para dormir, pelo amor de Deus. Isso, segundo a Associação Brasileira do Sono. É muita gente. E uma dessas pessoas está com você, né, Paulo Matias? Exatamente. Nós temos aqui o Joel, que é empresário. Eu vou falar uma coisa para vocês, hein, meus amigos. Empresário nesse país tem dificuldade para dormir, não é, Joelzinho? Bem-vindo, cara. Obrigado pela oportunidade que vocês disponibilizaram para a gente aí. E eu vim aqui, cara, para contar a minha história, o negócio, é, relativo a sono, que comigo está complicado, né? Há quanto tempo já? Já há 10 anos. 10 anos, acho que mais, eu nem lembro. Você dorme quantas horas por noite, só para entender? Olha, eu acho que uma hora e meia, duas horas por noite. Uma hora e meia por noite, você dorme? Há 10 anos. E você está aqui como? Eu estou aqui, cara. Às vezes que eu consigo dormir, que eu estou cansado, consigo dormir, eu acordo, acordo assustado ainda, cara. Sai correndo do quarto. Meu Deus. Tá assustado com o quê? Eu não sei, cara. Tá assustado com alguma coisa. Já a minha esposa, uma vez eu estava dormindo... Não é com ela, não. Não, não. Minha esposa é uma pessoa maravilhosa, então me cuida bem de mim, graças a Deus. Eu não sei, eu estava dormindo, de repente eu acordei assustado, gritando, e ela me segurou, a outra minha filha também me segurou. Vai inteiro, escutou, perguntou pra mim, o que está acontecendo? Nada, não, tal. Mas eu disse o que está acontecendo comigo. Mas você não está tomando remédio? Nada? Olha, cara, eu tomo... Como eu sou... Eu só não tenho esse problema, tem mais alguns aí. Eu só tenho... Eu tenho aritmia, eu tenho pressão alta. Você toma remédio específico pra esses problemas? Eu tenho o estracisto, também no coração, estou tomando remédio também. Eu tenho o estracisto, por exemplo. Tenho, eu tomo aquele remédio pra isso. Mas, ô Joel, a causa que você acha que você não dorme é qual? Eu acho que é... Minha esposa fala pra mim... Ansiedade? Minha esposa é ansiedade e é assim, eu me preocupo muito com as coisas, cara. Muito, muito. Eu me preocupo muito, cara. Mas você acha que é boleto e influencia? Olha, influencia também, mas eu me preocupo muito com a minha família. Muito, muito com a minha família, com as minhas filhas, meus netos. E... Com o meu trabalho, com o meu trabalho também, que hoje, você sabe, a gente já se conhece há um bom tempo. E eu... Hoje eu tenho um... Faço um segmento, esse segmento que eu faço hoje, me preocupa muito. Isso é um dos motivos da insônia. Por isso é que... Olha, eu tô ali sem dormir, eu vou... Vai ser até... Vocês vão dar risada. A minha esposa tem o quarto lá, ela fala, se eu ficar acordado, eu vou atrapalhar ela. Então eu fico na sala, na sala não dá jeito. Aí eu tenho um quarto vazio, que é da minha filha. Eu comprei, sabe aqueles colchãozinhos de cachorro? Eu comprei um pra mim, mano, até da hora. Eu coloco lá, eu fico lá... Não, eu fico lá, põe uma almofada e fico lá. Fico esperando a... A... O sono não vem. Aí eu fico pensando, né? Pô, como é que eu poderia ajudar a minha filha e tal, meus irmãos, minha família, de alguma forma, aí vou pensando, vou ali pensando, pensando, mas a pessoa que se fosse dessa forma... Mas deixa eu entender uma coisa, doutor, o que que acontece com uma pessoa assim? Me fala, dormir uma hora e meia, duas horas por noite, quais são as consequências disso? Então, a consequência é que aumenta o risco de desenvolver demência no futuro. De imediato, a pessoa, ela já tem dificuldades cognitivas, ela tem problemas na atenção, tem dificuldades na memória, tem dificuldades no raciocínio, além de ter também cansaço, fadiga durante o dia, queda de energia, de coisas de imediato. Doutor, tem uma quantidade de horas que a pessoa deve dormir? A pessoa fala sete horas, oito horas por noite, mas... Não, o mínimo, o mínimo que todo ser humano tem que dormir são seis horas de noite, dormida contínua e de qualidade. De qualidade. É, todo ser humano. Seis horas. Seis horas no mínimo, mínimo. Mas aquela dormida boa. É, isso é o mínimo. Um ideal, pelo menos para um adulto, em torno de sete, mas mínimo de seis horas. Mas aí muita gente não consegue dormir, tem problemas, preocupações, como é o caso do Joel, e eu acho também que eu é por ansiedade também, e aí toma remédio. Ele diz que tomam outros remédios, como a maior parte dos brasileiros, né? Com problema no coração e tal, isso é meio, infelizmente, muito comum hoje. E aí toma remédio para dormir. Tem risco de tomar remédio para dormir? Tem, especialmente se não tiver tendo uma orientação médica, né? Porque as coisas precisam ter um diagnóstico correto. E se a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada, ela precisa de um tratamento para a ansiedade dela e um medicamento para a indução e o tratamento do sono. Se a pessoa tem uma depressão que causa muito a insônia terminal, a ansiedade causa a insônia inicial, que ela tem dificuldade de iniciar o sono. A depressão causa a insônia terminal. Ela até dorme, inicia o sono, mas depois acorda no meio da madrugada. Ela fica acordando de madrugada. Então tem que ter um medicamento para tratar a depressão e outro para ajudar a manter o sono. Ah, o burnout, por exemplo. O burnout é muito comum de fazer a pessoa ter sono fragmentado. Ela acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme várias vezes. Tem um sono fragmentado. Porque tem vários problemas, né, doutor? Tem aquela pessoa que de alguma forma não consegue dormir, então ela não consegue começar o sono dela. Esse é um problema. Um outro problema é aquela pessoa que dorme de alguma forma e o sono não supre o dia dela. Então ela consegue, que no caso dele é um caso extremo, né? Ele está dormindo duas horas por noite, né? Mas tem gente que dorme, sei lá, cinco, seis horas por noite e não consegue ter um dia relativamente tranquilo. E tem o problema da Mi, que é o problema do corte, né? Do fragmento. Ou seja, acorda, dorme, acorda, dorme. Que no final das contas vai dar a mesma sensação desse segundo, né, doutor? Agora, assim, a gente procura atendimento o quê? É o neurologista, psiquiatra? Qual que a gente procura? E tem no SUS? Olha, tem no SUS, sim. O ideal é ter um médico especialista em sono. Médico especialista em sono pode ser neurologista, pode ser psiquiatra e até mesmo o otorrino quando é na parte da respiração, da apneia do sono. Certo. Então, e na verdade, o ideal, mesmo que não seja especialista em sono, é algum médico que saiba tratar problemas do sono, identificar as causas e o tratamento. Por exemplo, se eu sofro com ansiedade ou burnout, aí eu tenho que tomar, de repente, um ansiolítico, mudar comportamento, estilo de vida, sempre em conjunto, né? Sempre em conjunto, nunca que é só o medicamento para dormir. Os medicamentos para dormir, infelizmente, acabam sendo de muito fácil acesso. As pessoas tomam aquilo como querendo resolver o problema de maneira imediatista e se não trata a causa, a patologia, ela ainda continua subjacente, ela continua ainda atuando. E por isso que perde o efeito, mesmo o medicamento para dormir, ele acaba não funcionando. Por exemplo, o Zolpidem, Rivotril Clonazepam, Diazepam. O Zolpidem está em alta agora, né? Muita gente está discutindo isso, mas tem um perigo do Zolpidem, além de todos os outros, que é a perda de memória. É, e tem outros que causam o sonopunismo também. Ela já não vai lembrando mais nada da vida dela, conforme ela vai tomando com frequência o Zolpidem. É um negócio muito louco. A perda de memória é mais próxima do uso, especialmente durante a noite mesmo, do que necessariamente tanto durante o dia. Que o Zolpidem, por exemplo, se a pessoa tem uma ansiedade, toma um medicamento antidepressivo para tratar a ansiedade e o Zolpidem à noite, até ela regularizar o sono, não tem problema, não tem erro. É importante fazer isso com o médico, acompanhado. Mas, por exemplo, a pessoa não tem... Eu já tive paciente assim, que chegou no meu consultório. Ele chegou tomando o Zolpidem, ele tomava, ele ainda continuava querendo mexer no computador, aí ele ficava já fora de si, ele começou a mandar um monte de e-mail falando um monte de coisa errada para um monte de gente da empresa e depois chegou no outro dia, todo mundo falando, cara, o que aconteceu? Por que você fez isso? Nossa senhora. Não fiz o quê? Não lembro do que... Não lembro, porque ele já estava em estado de adormecimento. Que loucura. A gente tem uma pergunta, acho que é do Ismael que mandou pra gente. Ah, tudo bem? Eu sou o Ismael, eu sou de Juquitiba. Eu tenho insônia. Só que eu tomo muito café, como chocolate. Será que isso tem correlação? Forte abraço. Abração, Ismael. Eu acho que tem, tem, né? Sim, depende da quantidade do café e a proximidade disso da hora de dormir. A quantidade de até 3 a 5 xícaras de café por dia não é algo negativo. Mas, especialmente, se for mais próximo da hora de dormir, maior a chance do café atrapalhar o sono da pessoa. Ou seja, vai sair pra jantar, não toma café. Não toma cafezinho. Depois do jantar, toma um cafezinho. Não dá pra tomar um cafezinho desse aqui, não, né? Não, o ideal é não ficar tomando café de final da tarde em diante. Eu não tomo já, a tarde eu já não tomo. Mas esse aqui são 3 ou 4 xícaras dessas? Sim, 3 a 4 xícaras dessas ou daquela maior? Da maior também põe até no meio, né? É mais ou menos isso mesmo. Mas de manhã eu tomo duas canecas. Ô, Joel, você toma café antes de dormir? Ou antes de tentar dormir? Eu não tanto tomo como eu faço. Em casa quem tem café de café, é só eu. Minha mulher faz, só eu que faço café. Pode continuar fazendo, mas de manhã, né, Joel? Meu café é outra coisa. Meu café, eu tomo muito café mais que com leite. Não sei se isso influencia em alguma coisa. Eu tomo café de manhã, à tarde e à noite. Eu gosto de ser aquele copom. Joel, olha aqui mais, ó. Aquele microfone. Eu gosto de ser aquele copom, sabe, grandão assim, de café com leite. E copom também, tá vendo? Todo dia eu faço isso. Mas o leite não tira o efeito do café? Não? Não. Só tô lascado. Vamos parar, doutor. Me orienta aí, por favor. Falei bobagem, doutor? Não, o leite não tira o efeito do café, não. O café continua, só dilui, mas continua sem café. Não, você não tá lascado. Uma pista de um hábito simples que você pode mudar pra dormir melhor, Joel. Você nunca procurou ajuda médica? Cara, é o seguinte, eu já procurei, já fiz esse exame aí que você dorme lá, acorda outro dia, põe o nosso dano com a fria, sei lá, já fiz esse exame. E tem um aparelho de CEPAP lá em casa que me deram de presente, inclusive meus colegas do transporte, sabia da minha situação, compraram pra mim, tem que estar lá em casa. Ou seja, o importante é procurar ajuda médica sempre, né? Sim, sim. A gente fala de higiene de sono e o doutor aqui trouxe algumas coisas pra gente ver o que pode e o que não pode. Já falamos do celular e do tablet, nenhum equipamento eletrônico antes de dormir. É, a pessoa, o ideal é não ter, ou então simplesmente ela ter o momento que ela fala assim, agora eu vou me preparar pro sono. A pessoa para os eletrônicos, para as coisas e começa a fazer atividades e elementos que propiciam a indução do sono. Como, por exemplo, a gente tem aqui, aguinha do lado é bom da cama? Depende, mais água imediatamente antes de dormir, facilita a pessoa de querer fazer xixi. Aí acorda pra isso. Acorda pra isso. Atrapalha o sono, não pode tomar muita água perto de dormir. Café. Também. Da tarde pra noite, melhor evitar. Melhor evitar. Esse aqui é xixazinho de quê, gente? Xixazinho de cidreira. Cidreira e camomila pode que eles ajudam, sim, a um processo de indução do sono. Ah, tá. E isso aqui, o que é? Melatonina. É, melatonina? É que às vezes tem comprimidinho também, né? Tem, tem comprimido e tem nessa forma também. Que é um... Tipo uma gelatina. Uma gelatina. A melatonina também, ela pode ajudar a induzir e demarcar o horário do sono. Aqui é... Óleo essencial. Óleo essencial. Eu coloco. Eu uso o difusor com óleo essencial, me ajuda. Sim, tem até estudos sobre o de lavanda e de menta. Que eles têm um poder de benefício de indução do sono, sim. Máscara pra dormir. Eu não consigo usar. É, então, se o ambiente já estiver totalmente escuro, não tiver luzes, não tiver nada piscando e realmente o quarto estiver escuro, não precisa da máscara, não. Mas se tiver... Se tiver usar máscara. Livro antes de dormir, pode? Ideal, tá? Ideal. O bom do livro, eu recomendo uma das técnicas de indução do sono que eu faço pra tratar a insônia, além da pessoa parar com a atividade de eletrônicos, ela já ficar sentada numa cadeira, num quarto escuro, a pessoa fica com o foco luminoso nela e pega o livro e vai lendo. O fato dela ficar lendo com o quarto já todo escuro e só um foco de luz... Vai chamando o sonho. E ficar lendo e com o livro de papel, muito importante, livro de papel, não livro no tablet ou no celular. Ler um livro de papel ou num Kindle. O Kindle também não tem luz. Isso vai cansando o cérebro e vai fazendo que o cérebro não fique preocupado com a insônia. Porque se o cérebro fica preocupado com a insônia... Sim. Ele não dorme. Doutor, mas eu com o livro aqui, pra mim não funciona não. Pra mim também não, Mi. Eu vou dizer porque eu quero ler o livro inteiro, eu não paro, é pior pra mim. Eu quero só ficar vendo TikTok nessa hora, ô doutora, eu só fico lá. Não, eu quero ler o livro inteiro aí eu não consigo terminar. Doutor, mas aí tem essa recomendação de ter uma luz direcionada e ser sentado, porque vai te deixando sonolento. Vai ficando cansado, ficar lendo o livro de maneira geral, ele fadiga o cérebro e desfoca o cérebro da preocupação de não dormir. Eu vou tentar fazer isso, porque o óleo essencial, melatonina e... O que você tá olhando aqui? TikTok e várias outras coisas. TikTok, ele quer ver o TikTok. E aí quando bate o sono, que aí a pessoa pode ir pra cama. Joel, deixa eu te falar um negócio. Você é empresário, certo? Sim. Eu percebi que você tava extremamente emocionado, eu quero entender por quê. Olha, é o seguinte, gente, um dos motivos da minha preocupação, da minha... Esse salário é até... Como que chama mesmo? Insônia. Insônia. É meu trabalho. Falta de sono. Exatamente. Eu posso falar? Claro. É o seguinte, eu faço um serviço muito sério. Eu transporto crianças, autistas, entendeu? É um trabalho muito sério, que a gente tem que levar muito sério, muita responsabilidade. Não é qualquer pessoa que faz esse tipo de transporte, entendeu? Esse tipo de transporte, chama-se aqui ligado. Você tem que ter responsabilidade pra transportar, não é qualquer um. E aí vem uma grande responsabilidade. Vem uma grande responsabilidade. Pra você ter uma ideia, essa semana eu pego ali o telefone das mães, mando mensagem pra saber se as crianças estão sendo bem atendidas, se estão precisando de alguma coisa. Mas um dia atrás, um tempo atrás aí, uma mãe, o filho perdeu a cadeira de roda, quebrou. E uma hora, graças a Deus, eu consegui uma cadeira nova de roda pra ela. Ou seja, toda grande responsabilidade, de alguma forma, gera o impacto na noite, né, Exatamente. É exatamente isso que a gente tá discutindo aqui nesta sexta-feira. Mas, Joel, parabéns pelo seu trabalho, viu, irmão? Parabéns mesmo. Eu agradeço vocês terem me convidado pra cá. Parabéns. Aqui, tá? Obrigada por ter vindo. Deus abençoe o trabalho de vocês. Eu quero tirar uma foto com você, quero fazer um comentário. É um prazer. Eu te conheço. Você é uma pessoa do eBay. Obrigada. Pessoa que eu gosto. Você tá até no Facebook meu. Obrigado. Obrigado, Joel. Valeu, viu? Joel, a gente quer que você durma muito bem, viu? Muito obrigada. Você durma, corta tudo bem, mas vou dormir. Tá bom? A gente tá junto, né? Vamos lá, um dia a gente melhora. Doutor William, muito obrigada pelas suas informações, colaboração aqui conosco. Acho que tem o Instagram dele aí, ó, doutor William Rezende. Se você ficou com alguma dúvida ainda, algum questionamento, sem saber o que fazer, pergunta lá a ele, o doutor responde. Obrigada, doutor. Imagina. Imagina.